Oi, pessoal, bem-vindos ao canal Somatize e agora vamos começar com o preparatório para o Colune. Na verdade, é mais ou menos uma mesma coisa, IFET, Colune, EPICAR. A ideia é entrar no ensino médio, o que vai diferenciar é o grau da prova. O IFET é uma prova mais fácil, o Colune nem tanto e a EPICAR é uma prova bem mais trabalhosa. Mas vamos lá. Questão do Colune, 2016, da UFV. A razão entre dois números inteiros positivos é 1 quinto. A diferença entre o dobro do maior número e o triplo do menor número é 21. O menor deles é... Então, isso aqui é um sistema, ele me deu duas informações. Cada frase que eu tenho aqui, cada oração é uma informação, é uma equação do sistema. E aí, eu vou ter que montar esse sistema, vocês vão ver que é simples. Então, primeira coisa, a razão entre dois números inteiros positivos é 1 quinto. Razão é a mesma coisa que fração. Então, a razão entre dois números, eu vou chamar esses dois números de X e Y, por exemplo, tá? Então, a razão entre dois números, ou seja, X sobre Y, é igual a 1 quinto. Tá? Então, a primeira equação está montada. Segunda equação, a diferença entre o dobro do maior e o triplo do menor é 21. A diferença em matemática representa menos. Então, a diferença entre quem? O dobro do maior e o triplo do menor é igual a 21. Aí vai bater a dúvida, qual é o maior, qual é o menor? Como é que eu vou saber? Simples, por essa ideia aqui de razão. Do jeito que eu escrevi, o X está para 1, digamos assim, assim como o Y está para 5. Ou seja, o Y é maior que o X. Na verdade, o Y é 5 vezes mais do que o X. É isso que eu tenho que entender. Então, quando ele fala a diferença entre o dobro do maior, o maior certamente é Y. Então, 2 vezes o maior e o triplo do menor, ou seja, o triplo de X, que no caso vai ser o menor, isso é igual a 21. Tá? Então, está montado o meu sistema e agora é só resolver. Eu vou resolver no método da substituição que eu acho que vai ficar mais fácil. porque aqui se eu usar a propriedade das proporções, que é o multiplicar cruzado, eu vou ter que Y vezes 1, ou seja, Y, é igual a 5 vezes X, que é 5X. É o que eu falei, o Y é 5 vezes o valor de X. E aí eu vou pegar essa expressão e substituir no valor de Y da equação embaixo. Então, em vez de eu colocar 2 vezes Y, eu vou escrever 2 vezes o valor de Y, que eu vou trocar por 5X, e copiar o resto da equação normalmente. Menos 3X igual a 21. Então, 2 vezes 5, no caso aqui vai dar 10. Então, 10X menos 3X igual a 21. Então, eu vou ter 10X menos 3X, 7X. Isso é igual a 21. Então, 7 vezes que número que dá 21? 3, né? Só dividir o 21 por 7. Então, eu achei um dos números. O menor número é 3. E ele quer justamente isso, o menor deles é... Ele não coloca o número, ele coloca como resposta. Tipo um enigmazinho. Então, letra A é múltiplo de 3, certamente. Múltiplo de 5, não. Divisível por 5, não. Divisível por 7, não. Então, nossa resposta, letra A é múltiplo de 3. E é isso. Nem cheguei a achar o valor de Y, né? Mas o Y é 5 vezes o valor de X. Portanto, 5 vezes 3, 15. Então, quando ele coloca aqui, por exemplo, o múltiplo de 5, né? O 15 seria um múltiplo de 5, mas ele está perguntando o menor deles. Ele coloca aqui, ó, pra sem querer, se por acaso eu achar o Y primeiro, eu acabar optando pela letra B, tá? Agora, ser múltiplo de 5 e a letra D divisível por 5 é a mesma coisa. Se eu perceber isso, ó, 15 é divisível por 5. E o 15 é múltiplo de 5. Então, nesse ponto, se eu reparar que a letra B e a letra C estão dizendo a mesma coisa, por mais que eu não saiba fazer a questão, eu já elimino as duas. Então, eu ficaria entre divisível por 7 e múltiplo de 3. Pra chutar, já é 50% de chance de acertar. Seria mais interessante, né? Mas, enfim, resolvemos a questão. Resposta, letra A. E é isso. Questão bem fácil pro colune. E críticas e sugestões deixem sempre aí na descrição, nos comentários. E eu espero vocês nos próximos vídeos. Um abraço.